Eu fico preocupado, muito preocupado. Eu já também já dei várias entrevistas falando que, infelizmente, isso não poderia acontecer, porque eu me lembro, cinco anos atrás, nós tivemos, quando teve a votação, para quem ganha, o Brasil ganhou, eu estava lá, depois veio o presidente Lula, isso não foi ontem. Então, eu acho que tinha tempo suficiente para terminar os estádios, e infelizmente, principalmente o estádio onde vai ser a primeira partida, em São Paulo, não estava terminado ainda. Isso é preocupante.